Papo! 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 Pinto! Pinto! Vamos Flamengo! Vamos ser campeão! Vamos Flamengo! Minha manhã vai já! Vamos Flamengo! Minha amiga da casa, vamos conquistar! Vamos Flamengo! Cara, não consigo tratar mais! Já estou morto! A gente nem chegou ao estádio, gente! Ele perdeu o meu bojo! Eu não consigo! Sério! Vamos falar para vocês de palco? Eu não consigo mais dar com vocês de jogo! Vamos lá! Pega essa taça e é bom que eu fico feliz! Isso aqui é Flamengo! Vamos amigo! Vamos lá! Vamos lá, gente! Eu falo muito bonito! Papo! Papo! Uma vez! Uma vez! Uma vez! Uma vez! Flamengo! Flamengo! Sempre! Sempre! Flamengo! Flamengo! Eu vou falar para eles, eles falam que Palmeiras não tem Mundial! Palmeiras não tem Mundial! Palmeiras tem Mundial! Palmeiras tem Mundial! Gente, eu vou morrer aqui, eu vou morrer de verdade Eu não sei, eu não sei se eu sentindo Eu estou orientando, eu estou orientando A gente já vai começar Eu estou pedindo com fé Realmente, eu estou com muito presente Eu estou com muito com fé, por isso mesmo Eu estou com muito com fé Eu não sei como é, se eu estiver aqui contindo, gente Realmente, eu estou agora assim Eu não sei se eu estou com muito necessário de jogo Mas só Eu estou pedindo a Deus, ajuda a gente Eu não sei se eu estou com muito A gente vai lá, a gente se salta Vai com tudo Não importa o que eu estou agora Porque ele vai descanhar Entendeu? Então, eu estou com muito emocionado, não sei se você viu Com orgulho, com medo, macio, não sei mesmo o que eu estou aqui Vamos com tudo, vamos levantar, vamos ver os capéus Com certeza Já está indo para o juízo Já está indo para o juízo Então, eu estou com muito com o Flamengo Muito agradeço por viver esse momento Esse é o Flamengo maravilhoso aqui Obrigada, Flamengo Estou com orgulho aqui Estou com orgulho de você ser Flamengo Estou com orgulho aqui Estou com orgulho aqui Música Sou Flamengo campeão mundial, adora seu povo, desde o mundo de novo Música 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 o que significa isso é morrendo de coração eu estou morrendo de coração eu estou morrendo ela morre e faz um novo gol acaba logo o primeiro tempo eu estou morrendo eu estou morrendo Amém. 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 Que é isso, né, Felica? Eu estou com certeza só, porque a gente passou desse sofrimento sempre. E fala, mas agora eu estou com mais consciente que a gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Obrigado. Eu não consegui gravar mais parte porque estou chorando muito, mas... Estou triste, verdade, mas estou orgulhosa. Eu só quero agradecer aqui, não importa se é o resultado, como eu falei, Flamengo só deixa pra gente nesse ano muita alegria, muita felicidade. Então eu estou com orgulho, tu sabe, eu fico mais triste porque eu vejo aquele momento que não sou jogador, esse cara dele, essa tristeza, eu me deixo, me tocou mais. Mas como a gente fala, isso aqui é Flamengo. A gente está com muito orgulho, muito amor, realmente, é que todos os torcedores estão aqui. Até eu gostei de falar uma coisa, eu fiz muita amizade aqui, conheço pessoas novas, conheço flamenguistas novas, emissão de mais, mais que a gente foi uma nação mesmo. Então, uma questão, um beijo, amo vocês muito. Vamos lá no que vem, né? Vamos lá no que vem que a gente vai ler uma terceira taça, realmente. Tchau.